São três machos São três machos São três machos São três machos O dos quatro mais novo era Quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando e partir pra longe Onde ninguém lhe conhecia Será quem jurou vingança? Filho meu não dança Conforme a dança Ei, Raul Me mataram Lourenço Em noite alta de lua mansa Todo mundo dessas redondezas conta que o tal Lourenço não deu sossego Fez cair na vida sua irmã Maria e os outros nos matou só de medo Será fim depois que viu o filho lobisomem Perdeu o juízo Ei, Raul E morreu sete vezes Até abrir caminho pro paraíso Tchau 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 Tchau